Bom, vamos às notícias do nosso Brasil, os comentários. Bom, em um mundo em que matar seis mil crianças numa guerra se tornou uma coisa corriqueira para os insanos da guerra Israel e Palestina, e eu gosto sempre de saltar com o apoio dos Estados Unidos, certo? Então, é para se dignar. E o Lula, o nosso presidente Lula, ficou bravo, hein? Ele disse o seguinte, só agora, depois de seis mil crianças mortas, os insanos decidem fazer um acordo, lamenta Lula, sobre trégua em Gaza. Resolveram fazer uma trégua de quatro dias. Ramaz vai entregar cinquenta prisioneiros, Israel vai entregar cento e cinquenta, mais ou menos, essa é a conta. Enquanto isso, enquanto isso já, em torno de seis mil crianças já foram mortas por essa guerra. Bom, é uma guerra complexa. A história de Israel não é uma história fácil, a história dos judeus também não é uma história fácil, mas também não justifica o que Israel faz com a Palestina nesse momento, como eu tenho sempre afirmado. Sou contra qualquer ato terrorista, como o caso que o Ramaz fez, como também sou contra a insanidade que Israel tem feito contra a Palestina. Beleza? Bom, então essa notícia do Lula aqui, que está em 247, o presidente Lula fez fortes críticas a Israel e a resistência palestina, por conta da guerra em curso na faixa de Gaza, lamentando que somente após a morte de milhares de pessoas, as partes tenham chegado a um acordo de trégua limitado a apenas quatro dias. Enfurecido, ele reclamou que só depois de seis mil mortes de crianças, os insanos envolvidos na guerra decidiam fazer um acordo. Precisavam matar seis mil crianças, fazer reféns? Estamos ficando desumanos, sem sentimento, fraternidade, solidariedade. Nascemos para viver em comunidade de silúria durante a cerimônia de anúncio da primeira seleção de propostas do novo Minha Casa Minha Vida em Brasília, nesta quarta-feira. E é bom sempre lembrar o seguinte, por que razão Estados Unidos apoia Israel? Por que razão Estados Unidos está sempre apoiando as guerras e tem apoiado, inclusive, várias ditaduras? Por que razão, nesse momento, os Estados Unidos apoiam Israel contra a Palestina? Claro, os Estados Unidos vivem de guerra. A grande indústria dos Estados Unidos é a indústria bélica, a principal indústria, a indústria da morte. Então, é evidentemente que os Estados Unidos lucram com a guerra, tanto com as armas que vendem, como também do ponto de vista político, como também do ponto de vista político, na estratégia geopolítica. Então, tem muitos interesses em jogo. Israel tem dado apoio aos Estados Unidos em várias coisas. Israel tem influenciado também os Estados Unidos, também em muitas coisas. Nesse caso, o Biden está assim, tipo uma corda bomba, uma corda bamba, podemos dizer. Com bomba também, né? Por que? Porque a gente sabe que, nos Estados Unidos, é comum o presidente da república, ele fazer campanha, praticamente, com guerras. Só que essa guerra, ela tem sido diferente de outras, podemos dizer assim. Não só pelo fato de já ter matado mais de seis mil crianças e mulheres. Não só por isso, né? Mas tem muitas outras coisas também em jogo nesse momento. Os Estados Unidos, mantendo, com o Biden, mantendo esse apoio a essa guerra. E descampando para novas guerras. Porque, claro, se você se perguntar assim, o que Israel e os Estados Unidos vão fazer depois que tomarem de vez Gaza, o território de Gaza? De que expulsarem os palestinos do território de Gaza? Será que vai ser vida fácil para os Estados Unidos e para Israel? E como vão ficar os países árabes? Porque a Palestina não significa somente aquela faixa de Gaza entre Israel e Palestina. Tem a Jordânia, a Cisjordânia, Egito, né? Tem vários outros países. Os países árabes, em geral, eles não apoiam esse massacre contra a Palestina. Então é bom que se diga. Eu vi um comentário do Pondé, um filósofo que também não gosto muito. E que ele tem um posicionamento muito voltado mais para a direita, né? Para a zona de conforto, né? E é o seguinte, uma das falas dele, em uma das entrevistas, ele diz, olha, o Israel precisa fazer a guerra, precisa fazer a guerra, porque senão eles podem perder tudo. Somente nessa fala do Pondé, A gente vê que ele não está preocupado com a questão humanitária. Não está preocupado, de jeito nenhum, com a questão humanitária. Está preocupado mais em defender Israel, em justificar o que Israel faz. Ou então, no mínimo, ignora tudo o que Israel faz do ponto de vista do massacre contra o povo palestino. Então, felizmente, né? Quatro dias só de trégua nessa guerra. Mas, claro que essa guerra ainda vai ter muitas, muitas histórias daqui para frente. Muitos empates daqui para frente. O fato é que hoje, o que nós percebemos com o apoio dos Estados Unidos, a Israel contra a Palestina, o que é que está acontecendo no mundo, de forma geral, inclusive, no que diz respeito ao mundo artístico. Vários artísticos que estão se declarando, declarando apoio à Palestina, estão sendo alvo de, como se diz assim, rejeição, cancelamento, podemos dizer nessa linguagem aí das redes sociais. Hoje, por exemplo, vem a notícia da Susan Sarandu. Ela está sendo perseguida por Hollywood, pode perder seus contratos, exatamente por causa do apoio à Palestina. Eu vou só dar uma passada aqui, por exemplo, veja só. Eu posso ver só em algumas manchetes, que tem aqui no 247, sobre isso, né? Vamos lá. Sobre, vou pegar, ex-diplomata do governo Obama faz ameaças de ataques islamofóbicos e diz que mais crianças palestinas deveriam morrer. Absurdo, né? Aí tem mais aqui. Além dessa notícia que eu acabei de ler. Certo? Aqui. Hollywood promove caça às bruxas e Tom Cruise impede que sua agente seja demitida por defender Palestina. Melissa Barreira e Susan Sarandu também sofrem boicotes após denunciarem genocídio em casa. Só para você ter ideia. E aí, olha. Conflito entre Israel e Hamas foi além da guerra e se tornou terrorismo, diz Papa Francisco. E aí tem mais. Putin questiona por que os líderes mundiais não estão chocados com as mortes de crianças em Gaza. Não estou dizendo que o Putin é santo, não. Mas ele tem razão no que está colocando aí. O presidente citou as palavras de outros líderes mundiais que disseram estar chocados com as ações da Rússia na Ucrânia. Extrema-direita Israel e Colômbia Nasce e Jordânia se opõem ao acordo de Cessar Foucault com Hamas. Ok? Bom, então é isso. Nós temos aí na caça às bruxas, aqueles que estão apoiando a Palestina, os artistas que estão apoiando a Palestina, estão sendo alvo de boicote. Ok? Bom, é isso aí. Dê um like, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Nunes, esse é o seu canal, professornunes.jns. Olha, se você se interessa por atualidade, cinema e literatura, ciência política e sociologia, então esse aqui é o seu canal. Ok? Você também pode dar a sua opinião sobre esse canal, sobre os nossos vídeos, e também sugestões do que você gostaria que a gente falasse aqui nesse canal. Beleza? É isso aí. E até o nosso próximo vídeo.